Bom gente, é o seguinte, olha só, eu tô aqui pra fazer uma coisa muito legal com vocês, mas antes eu tenho um desafio que é Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta de hoje que vai ser pai, tá bom? Vocês vão entender o porquê que vai ser pai, eu vou explicar já já Mas antes, eu tenho que mandar um salve pra algumas pessoas que me sigam no Instagram, galera, exatamente Então se você quiser ganhar salve, vai lá no meu Instagram e me segue, tá bom galera? Bom, então é mais ou menos isso, um salve aqui pra Alice Paz, Isa Nilda Neves, Rei Davi, Brian Ferreira, Alanis, Maite Alves, Breno Emanuel, Ana Cristina, Lauren Tequiler, Leonidas Soares, Maria da Glória de Souza, Juju Games e também o Matheus Gomes, tá bom? Beijão galera, muito obrigado Enfim, eu vou entrar aqui no mundo desse cara aqui, desse tal Marcelo e vocês vão entender mais ou menos o porquê que eu vou estar aqui, galera Mano, é sério, presta atenção nesse vídeo porque é um dos vídeos mais doidos daqui do canal, tá bom? Então vem comigo Acabei de entrar no mundo dele aqui e gente, é o seguinte, eu estava de boa na minha casa, tudo tranquilo, respondendo a mensagem de vocês no Instagram Quando de repente apareceu a mensagem de um tal Marcelo, galera, exatamente E ele falou que era o pai de uma menina daqui que eu gravei um vídeo, tá? E tá, eu só não sei de quem que é, mas eu sei que é um pai de alguma menina E eu entrei aqui porque ele me convidou, ele falou que joga Minecraft, que não sabe jogar muito bem Mas que ele queria conversar comigo aqui, pra que no mundo aqui do Mine, pra gente conversar e debater um pouquinho melhor, galera, exatamente Opa, beleza? Opa, iê, tranquilo, tranquilo, e você? Bom, ó, parece que ele já tá ali na frente também e tudo mais, ele não sabe jogar tipo muito bem não, mas ele sabe jogar, tá gente? Ele só não é expert assim igual a gente que joga Minecraft, né? Ó, tá, ok, deixa eu subir aqui pra mim tentar e ver ele como que é, eu quero ver o skin dele como que vai ser e tudo mais Será que ele parece um pai de verdade? Não sei Olha o skin dele, ele tem barba, meu Deus do céu, ele tem barba, ele parece um viking, cara Olha esse, mano, ele parece muito com um pai, galera, de verdade, parece Bom, tô bem, aprendendo aos poucos a jogar E você, tá bem? Nossa, que legal, nossa, que legal Caraca, um pai que joga, galera, muito legal Eu tô bem sim, graças a Deus Mas, deixa eu perguntar uma coisa Eu perguntei assim, é verdade mesmo que você é um pai ou é só uma brincadeira? Porque, sei lá, mano, vai saber se ele não tá zoando, né, galera? Eu não sei, mano, porque, mano, eu nunca vi um pai jogando Minecraft assim Quer dizer, já vi poucas vezes Inclusive, se vocês aí que tem pai e tudo mais Comenta aí se os pais jogam Minecraft, gostam de jogar Minecraft com vocês e tudo mais ou não? Comente aí, eu quero saber, tá? Enfim, eu sou sim o pai da menina que apareceu no vídeo Ah, então ele é o pai de verdade Mas, espera, mas, espera Qual, qual vídeo? Qual vídeo? Tipo, de que menina que é? Que menina que é? Mano, tem, tem, tem umas opções A Sarah eu sei que não é, né? Porque a Sarah é minha namorada, eu conheço o pai dela e tudo mais Isso aí já descarta Mas, tem a escrita racista E tem a menina interesseira A minha ex também, acho que não pode ser Ah, eu não sei, galera, eu não sei Bom, então, é, esses dias Então, esses dias você jogou com ela Esses dias eu joguei com ela Ah, galera, eu não sei de cor Porque eu jogo com muita gente, velho Então, tá Não, não lembro Uma com skin rosa Ah, lembrei Mano, skin rosa e azul Eu acho que ele tá falando da menina interesseira Livia Brito Ah Mano, é a menina interesseira, galera Sério? Jura? Mano, ele é o pai da menina interesseira Mano, eu não acredito Eu não acredito Pra quem não sabe, essa menina interesseira, velho É simplesmente a menina mais interesseira Se você ainda não tá entendendo muito bem Eu recomendo vocês a se inscrever no canal E vem aí que tem muitos vídeos pra vocês São três vídeos por dia aqui no canal Pra vocês ficarem super entretidos aqui, tá bom? Então vai aí, galera, assistir Enfim Ele falou assim, ó Sabe? Sei sim Mas tipo Você viu o vídeo lá Porque, mano Vai ser meio estranho eu falar assim Ah, menina A sua filha interesseira Sei lá, galera Vai ser meio estranho Mas vamos ver se ele... Então Eu vi Tudo que eu vi E entendi Ah Ele falou Eu entendi tudo É, ele entendeu, galera Nossa, velho Mano Sério Eu tô um pouquinho meio que Sem graça Porque eu não sei como eu vou falar isso pra ele também Eu não sei nem o que falar pra ele também Vamos só ver o que ele vai falar Bom, nossa Primeiro Quero pedir desculpa, sabe? Eu vi o vídeo Ah, que bom Nossa, que bom, galera Eu achei que ele ia ficar bravo Mas, mano, isso é ótimo Isso já é um bom sinal, galera Porque ele pelo menos deve ter caráter bom, né? Deve ser que não goste das asustes que a filha tem Então deve ser que tem outras histórias também pro pai dele Pro pai dela saber, né, galera? Eu não sei, velho Mas, enfim Bom Quero pedir desculpa, sabe? Eu vi o vídeo E ela se comportou muito diferente do jeito que eu ensinei pra ela Mas eu não sei o que ele estava pensando Nossa, velho Caraca Naquela hora Velho É muito diferente Mano Olha o cabelo dele como que é Mano, tem um rabo de cavalo aqui Caraca Que da hora, velho Esse pai parece ser bem legal, velho Sério Galera, uma palavra secreta pra vocês Pai legal Tá? Comenta pai legal nos comentários Deixa de coraçãozinho Vou falar assim, ó Eu tô gravando isso aqui, beleza? Tem algum problema? Vamos perguntar se tem algum problema Acho que não, né? Tem algum problema? É Bom Ele falou assim, ó Mas não sei o que ela estava pensando naquela hora Então Você ficou bravo com ela? Ó Ele falou que não tem problema Então isso é ótimo Bom Pra ser sincero Eu vou ser sincero, galera Não vou mentir Eu fiquei bravo com ela, sim Fiquei bravo com ela, sim Por conta da atitude dela, né? Que foi uma atitude muito feia, galera Exatamente, mano Eu entrei lá também depois Com uma skin de pobre Né? Tudo feio E ela simplesmente me tratou muito mal E nem queria jogar comigo, galera Tá? E aí depois quando eu estrelhei com a skin de rio E tudo de ouro Ela quis jogar comigo Então isso não é cheio de muito feia É muito interesseira Ela falou assim, ó Olha Ela errou, mas não precisa ficar bravo Ela é criança, sabe? Jovem Bom, galera Mano Ela é criança, beleza Mas ela não é tão criança, não Porque vocês lembram que ela falou a idade dela? Eu acho que ela tinha uns 17 anos Se eu não me engano Não lembro, galera Então, mano Isso é um pouquinho Tem muito que aprender É, assim Eu acredito Que você dá uma boa educação pra ela, né? Mas Mas Mas, sei lá Tenta reclamar Ou conversar com ela, sabe? Tipo Sei lá, galera Pra ela meio que se alertar um pouco mais Porque realmente Ela falou Vou falar com ela sim Nem precisa me pedir Ah, ok Ok Isso é ótimo, mano Mano Eu gostei desse pai Tá, eu gostei Porque ele teve uma atitude muito boa De vir falar comigo E tipo Desculpa por ela, né? Porque já que ela não pediu desculpa Ele veio aqui E ele foi sujeito homem, gente Sério De verdade Eu gostei E peraí Olha o que apareceu aqui Vocês não esquecem de uma coisa? Vocês que estão inscritos aqui no canal Ou até mesmo você que não é inscrito Que tá assistindo esse vídeo Toda vez que aparece uma cenoura aqui No canal Em algum vídeo Vocês tem que comentar cenoura Independente do que seja, velho Tem cenoura aqui E você já comenta cenoura Tá bom? Tá E o que ele falou aqui? Ele falou assim Vou falar sobre isso com ela, ok? Ok, ok Obrigado Falou Falou Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano Eu gostei demais da atitude dele Se você também aí de casa gostou Deixa o like também E vamos sempre, galera Tratar as pessoas Se ela voltar a errar Me conta Boa, beleza Eu vou tentar pegar o número dele depois também Sabe? Quem sabe eu posso ligar pra ele Ou sei lá Se vocês quiserem Eu posso fazer mais vídeo com ele Porque ele é bem legal, né? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha também com o máximo de pessoas Que vai ajudar demais, tá? Um abraço Até os próximos vídeos E tchau